Sucesso forró largado Seja nosso cantor e arinho dos teclados E o nome da música é meia noite Vem com nós assim ó Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite toda e em ponto Daquele jeito pra gente se amar Mas sempre que eu estou te olhando e te desejando Você sabe ficar disfarçando Pra seu marido não notar Mas você tá carente, pois você já me falou A verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu alisado e quando derrubar Se sentir saudade, se sentir carente Vai lembrar da gente que chega lá que eu vou No sol da sala, na rede da marca, dentro do manhã Embaixo do chubê ou na sua cama A gente faz a cor Eita musicão Vem se apaixonar com nós assim ó Acuna meu maestro Seja nosso cantor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Mas sempre que eu estou te olhando e te desejando Você sabe ficar disfarçando Pra seu marido não notar Mas você tá carente, pois você já me falou Mas a verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu alisado e quando derrubar Se sentir saudade, se sentir carente Vai lembrar da gente que chega lá que eu vou No sol da sala, na rede da marca, dentro do banheiro Embaixo do chubê ou na sua cama A gente faz amor Na cunha meu maestro Olha o forró O forró O forró não, meu rei Eita forró E seja nosso cantor E ali nos teclados Falou que eu tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim E eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar A perna fica bamba Basta saudade, eu vou voltar pra sua cama Ou basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar E basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Pacuinha meu maestro E seja nosso cantor E além dos teclados Falou que eu tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar É só me ligar A perna fica bamba E eu vou correndo te ver E eu vou correndo te encontrar Ganhei na loteria Ganhei na loteria Montei um cabaré Agora tô com dinheiro Arrudeado de mulher Arrudeado de mulher Ganhei na loteria Agora tô com dinheiro Arrudeado de mulher Ganhei na loteria Montei um cabaré Montei um cabaré Agora tô com dinheiro Arrudeado de mulher Ganhei na loteria Montei um cabaré Agora tô com dinheiro Arrudeado Olha que 50 milhões de 25 É pra canagem É muito isso É muito gelo Só tem rato de saia Tô bebendo Tô pagando Tomara no puteio Sofreu Mas tô com moda Com os poços Redirir Olha que ganhei na loteria Montei um cabaré Agora tô com dinheiro Arrudeado de mulher Ganhei na loteria Montei um cabaré Agora tô com dinheiro Olha que ganhei na loteria Montei um cabaré Agora tô com dinheiro Arrudeado de mulher Ganhei na loteria Montei um cabaré Agora tô com dinheiro Arrudeado de mulher Êêêêêê, capô rosão Música nova, a composição linda Sempre me iludiu, sempre me enganou Pra você nunca passei de um brinquedo de amor Meu coração covarde, sofri constantemente Já tava te superando, já tava de boa Quando te vi passando com outra pessoa Lembrei tudo novamente Eu não acreditei Quando te avistei com aquele cara na rua Lembrei de nós chamando de você toda tua Senti saudade da gente Cansei de te ligar, de me humilhar Já sei onde te esquecer na mesa de um bar Só não quero lembrar Que tem outra em meu lugar Cansei de te ligar, de me humilhar Já sei onde te esquecer na mesa de um bar Só não quero lembrar Que tem outra em meu lugar Que nunca mais a gente vai voltar Sempre me iludiu, sempre me enganou Pra você nunca passei de um brinquedo de amor Meu coração covarde, sofri constantemente Já tava te superando, já tava de boa Quando te vi passando com outra pessoa Lembrei tudo novamente Eu não acreditei Quando te avistei com aquele cara na rua Lembrei de nós chamando de você toda tua Senti saudade da gente Cansei de te ligar, de me humilhar Já sei onde te esquecer na mesa de um bar Só não quero lembrar Que tem outra em meu lugar Cansei de te ligar, de me humilhar Já sei onde te esquecer na mesa de um bar Só não quero lembrar Que tem outra em meu lugar Que nunca mais a gente vai voltar Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri